Se liga aí, Prefeitura de Poços de Caldas. A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria da Fazenda, lançou o Programa de Educação Fiscal com parceria entre Procon e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. A campanha é de conscientização, incentivando os contribuintes a solicitarem a nota fiscal na hora de qualquer compra. Para que serve a nota fiscal? Ajudar na gestão financeira das empresas, garantir os direitos dos consumidores, apurar e permitir a cobrança de tributos que se revertem em benfeitorias para a cidade, oficializar as transações de uma empresa, comprovar que houve uma troca comercial e ser apresentada no momento de uma fiscalização. Na aquisição de produtos ou serviços, faça sua parte e peça sempre a nota fiscal.